Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês recebidos de Natal, uuuuh, olha só gente, chegou uma caixinha aqui pra mim, dá ela usa, com um monte de coisa legal, né, já tô doida pra experimentar, mas antes, né, vou mostrar tudo pra vocês aqui, e se vocês já utilizaram algum desses produtos aqui, já tem dicas pra me dar, né, já vai escrevendo aqui nos comentários, ou se vocês também tem preferência, alguma resenha específica, também já pode escrever aqui nos comentários, tá gente? Na medida do possível eu respondo todo mundo, vocês sabem, né, que eu adoro interagir com vocês. Bom, veio um monte de coisa legal nessa caixinha aqui, eu tô muito feliz de receber, muito obrigada a ela usa aí, por reconhecimento do meu trabalho, mesmo o meu canal sendo pequenininho, e muito obrigada também a vocês, né, você que me assiste aqui, que deixa seu like, que deixa seu comentário, né, ajuda aí a engajar o canal, porque o meu canal, mesmo pequeno, né, mesmo conciliando aí com a rotina do curso de medicina, né, que é super, é, que tá super puxado pra mim, né, acaba sendo aí um incentivo, pra eu continuar, é, quando eu vejo mensagens de vocês, né, tão carinhosas, então assim, meu, muito obrigada, né, aproveito pra agradecer aí, é, ao longo do ano mesmo, né, o carinho que vocês, é, o carinho que vocês me dão aqui nesse canal, as mensagens que eu recebo, às vezes eu chego em casa, né, desanimada, fico sem fazer vídeo, porque não tenho tempo, tá uma correria a minha vida, e aí eu abro e vejo mensagens de vocês maravilhosas, assim, né, mesmo nos meus vídeos mais antigos, e eu fico muito, muito feliz mesmo. Isso me faz continuar, então muito obrigada. E muito obrigada a Ela Usa também, né, se você não sabe, eu tenho um cupom lá na Ela Usa, mariamaral10, né, garante 10% de desconto nas suas compras, além dos descontos do site, né, que já são bem bons, costumo divulgar promoções que eu vejo ao longo do ano, né, aqui na comunidade do canal, atual, ultimamente venho divulgando mais promoções da Ela Usa mesmo, porque, assim, a Ela Usa tá imbatível, realmente, com descontos, né, em relação aos preços de produtos importados de alta performance, se comparado a outros sites. Mas vamos parar de enrolação, né, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que eu ganhei, gente. Primeira coisa aqui que já me chamou atenção de cara, né, a quantidade de produto novo que eu recebi da Dr. Popol. Gente, eu tinha recebido, da outra vez, esse indivinho aqui, da Dr. Popol, e, assim, eu tô apaixonada nele, né, foi um dos indivinhos aí que eu mais utilizei desde então, e todo mundo que experimentou esse indivinho, né, me mandou mensagem falando Mário, eu não dava nada e, realmente, é tudo que você falou, assim, então, pra cabelo fininho, né, que pesa com facilidade, pra cabelo loiro, gente, isso aqui é vida, né, e na hora que eu vi que eu recebi aqui o shampoo e o condicionador da Dr. Popol, da mesma linha, gente, eu já fiquei, assim, louca pra experimentar, né, porque se for da qualidade desse indivinho aqui, gente, já amei, eu recebi aqui o shampoo e o condicionador, né, que é lançamento, ambos são veganos, só com ingredientes naturais, né, não tem parabeno na composição, não tem sulfato na composição, então eu tô curiosa pra saber se ele limpa mesmo, né, principalmente o shampoo, porque a minha raiz é bem oleosa, então, assim, eu não consigo dar bobeira com o shampoo muito cremoso, não, mesmo meu cabelo sendo loiro descolorido aí, né, bem seco, meu cabelo, ainda assim, né, pede shampoo bem limpante, então já tô curiosíssima pra experimentar esse parzinho aqui, né, tá falando que é pra todos os tipos de cabelo, corpos e pede, né, isso que é legal aqui dessa marca, que essa marca é britânica, né, isso que é legal dos produtos, porque eles são feitos com ingredientes naturais, então eles são feitos não só pra passar no cabelo, né, mas você pode passar no corpo, no caso do shampoo aqui, 97% de ingredientes naturais, e no caso do condicionador, 95% de ingredientes naturais, né, em breve eu vou fazer resenha pra vocês, né, se vocês quiserem resenha desse parzinho aqui, já escreve aqui nos comentários. Outro parzinho que eu recebi aqui, né, que eu já tô doida pra experimentar, porque eu sou doida com essa marca, gente, assim, nunca experimentei nada da marca, mas sei que é uma marca famosa nos Estados Unidos, né, uma marca americana, que é essa Image, Image, fala Image, né, que a gente tá no Brasil, é, essa marca aqui, Image, né, eu sempre via produtos dela, sempre via falando muito bem, principalmente desse shampoo aqui, Milk Cleanse, Milk Cleanse, que todo mundo fala, né, que parece um leite condensado, que ele é muito gostoso, muito cremoso, muito cheiroso, e eu era doida pra experimentar, né, eu tava na minha lista aqui de querências, assim que acabasse um pouco de produtos aqui que eu tenho, eu já tava afim de comprar essa linha aqui, que direto, né, chega e acaba, né, ela usa. E agora eu recebi, né, recebi o shampoo, recebi o condicionador também da linha Milk, da Image, e recebi um finalizador aqui, e recebi um Divin finalizador, que ele é tanto protetor térmico quanto protetor solar, isso eu achei muito legal, ou seja, ele dá pra usar tanto com fonte de calor quanto sem, e agora no verão, né, ótimo aí pra utilizar também praia e piscina, já dei uma olhada aqui, né, já dei uma testada nele, assim, ele tem uma textura super leve, como se fosse uma aguinha mesmo, tenho certeza que eu vou gostar, o cheiro lembra muito hidratante, assim, cheiro de banho, sabe, cheiro de gente limpa, assim, muito gostoso. E o shampoo e o condicionador, ele tem cheiro, gente, sei lá, de leite condensado, de sorvete de creme, assim, maravilhoso. A textura realmente, assim, lembra um leite condensado, assim, surreal. Eu vou fazer resenha específica, né, e vou mostrar a textura pra vocês, vou mostrar o resultado do meu cabelo, tô curiosa também, né, pra experimentar. Tá falando aqui que é de reparação profunda, né, tanto de nutrição quanto de hidratação, que traz bastante brinde também, né, será? Ah, vamos ver. Em breve vou trazer resenha aqui pra vocês. Outro produto que eu recebi aqui bem legal é um Divin da Bad Red, que é o Straighten Out, que é um sérum antifreeze. Já gostei muito da textura dele, né, porque é uma textura bem fininha, que eu percebi, ele faz como se fosse uma textura de colinha, não tanto igual o Small Talk, mas ele faz, sim, uma textura de colinha, né, que eu acho que ajuda aí nessa proposta antifreeze. Tá falando aqui que ele segura, tá falando aqui que ele segura realmente a umidade, né, garante realmente aí a proposta antifreeze e sem tirar o brilho do cabelo. Eu achei que o cheiro lembra muito o After Party, né, que é aquele rosinha, assim, com o formato irreverente. Aliás, gente, formato irreverente, né, é o nome da Bad Red, porque olha só a embalagem disso aqui, gente, assim, bem sugestivo, bem convidativo, amor de rir com essas embalagens aqui da Bad Red, né, acho divertidíssimo, mas os cheiros também, né, são maravilhosos. Eu sou doida pra experimentar isso aqui. Assim que eu recebi, né, eu passei no cabelo da minha irmã, que eu passei nem de seco e tem bastante frizz, ele é um cabelo bastante cheio, né, com fio grosso, e passei e eu já senti um resultado, assim, mesmo passando no cabelo seco, né, ela vira uma mecha de qualquer jeito, assim, só pra ver, eu já percebi que ele é bem potente na proposta antifreeze, então eu acredito aí que ele esteja aí no meio do caminho, né, entre o Small Talk e o After Party, né, tô doida pra experimentar também, vou trazer em breve pra vocês, mostrando tanto com fonte de calor quanto sempre, porque ele tá falando que tem proteção térmica também. Outros produtos que eu recebi aqui, né, da Dr. Popo, o que eu achei, assim, sensacional, foram um monte de lip balm, né, lip tint. Na verdade, eu nem sei se eu posso chamar isso aqui de lip balm, né, gente, porque, o que que acontece? Como esses produtos aqui da Dr. Popo, eles são veganos, né, só com ingredientes naturais, eles têm uma proposta aí de serem usados não só nos lábios, mas em várias partes do corpo, e muitos desses aqui, né, tem uma proposta, inclusive, de servir como maquiagem, isso que eu achei muito legal. Da outra vez, quando eu recebi o Nivim da Dr. Popo, né, que eu sou apaixonada, eu recebi também dois lip balm multifuncional, né, esse aqui pra uso noturno, que eu adoro, e o amarelinho, que é o tradicional. Dessa vez, eu recebi todos os lançamentos da marca, praticamente, né, e vou mostrar cada um aqui pra vocês rapidamente, depois eu vou fazer resenha explicando a diferença de cada um, mas vou falar aqui rapidamente pra vocês, pelo que eu já unhei, pelo que eu já pesquisei. Alguns são incolores, outros são com cor, né, e isso eu achei sensacional. Esse aqui, ó, meio cor de pêssego, né, deixa eu ver, esse aqui é um balm cor de pêssego, para lábios, perni, cutículas, para lábios, perni, cutícula, com pigmento, né, ele tem uma cor, assim, de pêssego, e isso é legal, porque esses com cores aqui que eu recebi, eles podem ser usados como blush ou na área dos olhos, porque a base desses produtos aqui, né, são óleos naturais e óleo de rícino, gente. Então, assim, eu achei legal, eu que sou a rainha do blush, né, principalmente, achei muito legal ter uma opção de produto que eu possa usar tanto nos lábios, quanto aqui nas bochechas, né, que é onde eu uso mais, e sem a crescima aí de mentais pesados, né, ou de substâncias que vão acabar aí contribuindo com o estresse oxidativo, né, para o envenecimento precoce da pele, que a gente sabe que, não sei se vocês sabem, né, mas, assim, estou estudando isso mais a fundo, e realmente, assim, esse tipo de substância, né, a longo prazo, ele vai sim detonando, ele vai sim detonando a pele, né, além do processo natural de envenecimento, que vai contribuindo aí para que a pele perca cada vez mais colágeno, tenha um aspecto mais envenecido, né, com menos vício, então, assim, o uso constante de maquiagem, né, contribui muito para isso, e como eu não abro mão do meu blush, né, ultimamente eu ando abrindo mão de maquiagem, ainda mais na correria, ainda do dia a dia, mais filtro solar mesmo e blush, e eu achei legal ter uma opção aqui de produto que eu possa passar e que dê, assim, um vício, né, eu já testei aqui, vou trazer para vocês mostrando, mas como que deixa, assim, um vício, né, porque como ele é como se fosse um gloss, você consegue usar, fica um blush cremoso, ideal aí para a gente, que já passou dos 30, né, para a pele um pouco mais madura, né, que perde esse vício, que precisa aí desse brilho a mais, então eu achei muito legal, esse aqui tem cor, uma cor meio de pêssego, esse aqui, ó, esse vermelhinho aqui, ele tem uma cor bem vermelha mesmo, né, fica aí um batonzão vermelho, esse aqui, rosa, é um rosinha, não fica nada forte, não fica um rosinha, assim, bem delicado, uma cor muito bonita, esse roxo aqui, ele não tem pigmento, mas ele tem uma proposta de aumentar os lábios, né, de dar um pumping aí nos lábios, e eu também já dei uma testada rápida, assim, e realmente, né, dá um brilho que você tem uma sensação aí, de que os lábios estão, de que os lábios estão maiores, né, mais volumosos, achei muito legal esses produtos aqui. Esse aqui, apesar da embalagem ser laranja, ele tem uma cor, assim, de batom vermelho, mas puxado para o tomate, assim, sabe, eu tenho até um batom da Boticário, que é muito parecido com a cor, que eu gosto muito, aí quando eu for fazer resenha, eu vou mostrar como que é semelhante a cor, só que esse aqui, só com ingredientes naturais, né, livre de metais pesados, só com óleos, então, eles também são livres de fragrâncias, né, o cheiro que tem em todos, é como se você estivesse passando óleo de rícino mesmo, e esse aqui, azulzinho, né, ele também encolou, e ele é principalmente aí, que é utilizado aí também em todas as partes do corpo, sobretudo em cutículas, né, tá falando aqui, porque ele tem um ingrediente a mais aqui, mais emoliente. Bom, esses foram os produtos que eu recebi, né, nos recebidos de Natal, me conta aí qual que você quer resenha primeiro, né, ou se você já utilizou algum deles, ou tem vontade de experimentar, não deixa de escrever aqui nos comentários, né, que eu vou adorar interagir com vocês como sempre. Se você gostou desse vídeo, ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!